Olá pessoal, eu sou o Carlos Antônio e vou tirar umas dúvidas aqui de alguns pessoal que perguntam a gente no YouTube, no Instagram, até no Facebook. Fazem muitas perguntas, a gente tem que ficar respondendo lá um a um. Aí eu vou responder todos aqui de uma vez, vou fazer um vídeo rapidinho aqui, dando uma explicação de como funciona o financiamento imobiliário, se tem jeito de comprar sem entrada, onde fica as localizações da casa e como são feitas as obras. É, tu mostra pra nós aqui um pouco do nosso ambiente de trabalho, aqui tem uma areazinha com onde as crianças podem se divertir, tá? Como a gente também tem filho, aqui o pessoal tudo tem filho, tem uma TV onde passa um desenho ou uma música, aqui é o nosso atendimento, tá bom pessoal? Aqui é a sala onde eu fico, vocês estão vendo aqui uma esteira, né? É, traz aqui pra eles verem. Aqui tem uma esteira, que é onde eu dou uma corridinha, porque eu tô gordinho, né gente? Então eu preciso, né? Aqui é o local onde a gente assina os contratos e ali onde o Charles está, na outra sala, mostra ali, Elton. É a sala onde a gente faz alguns projetos ou que a administração da empresa guarda algumas coisas, né? Elton, falando sobre o pessoal aqui, ó. O Grilo Ceballos, a Neide Paiva, passa pra lá, Elton, que ainda vai fazer um vídeo melhor. E a Neide Paiva, eles estão perguntando por que as casas fazem casas pequenas. Pessoal, aqui é o seguinte, é um grupo de investidores, por exemplo, você mesmo que tá aí assistindo o vídeo. Você tem um dinheiro parado e tal, ou às vezes você tá com dinheiro querendo investir, não quer investir em poupança. Aí você fala assim, ó, vou investir em casas. E a Caixa Econômica, ou o Banco do Brasil, ou outra instituição financeira, mas a Caixa Econômica do Banco do Brasil em especial, que trabalha com Minha Casa e Minha Vida, os juros são melhores, então eles são os bancos que mais financiam esse tipo de imóveis. Eles, por exemplo, pegam você, você tem uns 150 mil aí, junto com a turma, fazem umas casas, usam uma incorporadora, a Caixa vem fazer a vistoria da casa e ela empresta o dinheiro pro comprador. É como uma compra de carro, vai lá na agência, olha o carro, você vai financiar o carro por uma instituição financeira, seja o Banco do Brasil, BV Financeira, e você sai com o carro, a financeira paga a agência. O mesmo funciona com a Caixa Econômica. E as casas pequenas são feitas assim, ó, como a cidade, temos que adaptar a renda a cada pessoa, tem renda de R$2.000, R$2.500, renda familiar, sobre rendas também, eu vou até explicar um pouquinho. Você pode juntar a renda com o seu amigo, se você quiser, mas a gente aconselha a juntar a renda com alguém que está pra casar, com um familiar mais próximo, de confiança, que é um pouco melhor essa situação, porque querendo ou não, se você juntar a renda com três pessoas, o registro vai no nome das três pessoas, entendeu? Não adianta falar assim, ah, eu quero que fique no meu nome. Não, não tem jeito, tem que colocar no nome de todos que entram no financiamento. Entrou com renda, a pessoa vai ficar no registro da casa, o nome dela vai ficar no registro da casa de todo jeito. Sobre as casas, tem vezes que tem que fazer quatro casas no lote, três casas no lote, duas casas em um lote, uma casa em um lote. O lote na região, o padrão, ele é 360 metros. Então, quando a gente fala meio lote, é 180 metros. Esse é o padrão aqui, tem cidades que é 200, 400, aí cada uma. Aqui é assim. E aí, pra adaptar a renda da pessoa, tem pessoas que ganham 2 mil reais, ela financia só 120 mil. Então, ela tem que comprar uma casa mais barata, apesar dela querer uma casa num lote inteiro, que também é meu sonho, uma casa num lote de mil metros quadrados. Mas ela, quando a pessoa quer investir, ela vai investir, vai comprar o sonho da vida dela, ela precisa, querendo não, comprar uma casa menor, com um espaço menor, pra sair fora do aluguel. É assim que funciona, tá, pessoal? A Miranda Miranda falou sobre a localidade da cidade. Aqui nós trabalhamos em São Joaquim de Bicas e Igarapé. Fica a 45 minutos da rodoviária de Belo Horizonte. Entre Belo Horizonte e a BR381, via São Paulo. É uma cidade bacana, tem supermercados de grande porte, médio porte, na verdade, bosta de gasolina e todo tipo de ônibus e comércio em geral, tá bom? A Alexis Ferreira, ele dá muita opinião sobre o acabamento das casas. Sobre isso, pessoal, a gente é o seguinte, a nossa construtora, ela faz na média 40 casas por ano. Só que a gente é uma imobiliária também, então a gente vende casa pra outros construtores. Então, nem sempre é a gente que faz as casas. Então, muitas das vezes, quando a gente coloca lá, exclusividade Carlinhos Imobiliária, é porque a casa é nossa. Então, lá o acabamento é nosso, pode xingar a vontade lá, não gostei disso, não gostei daquilo. Aí, a gente tem jeito. Mas, quando é outra pessoa que faz, é o gosto dela, ela fez de um jeito, do outro. Aí, mas a gente aceita, sim, pessoas criticam muito, né? Mas, é tranquilo, alguns gostam, né? O gosto é gosto, cada um tem seu gosto direitinho aí. Sobre valores, a Larissa Ribeiro é uma das pessoas que pergunta sobre os valores das casas. Algumas casas têm valores na descrição, outras não. Por quê? Umas que não têm valores é porque a gente ainda não fez a somatória pra ver quanto que seria o valor da casa. Mas, ela tá disponível à venda, geralmente a pessoa vem, a gente faz um cálculo mais rápido e, às vezes, o construtor ainda não colocou o preço. Mas, a gente faz a divulgação a si mesmo, tá bom? Mas, de qualquer jeito, quando você entrar no YouTube, embaixo, tem na descrição, tem o valor. Quando não tiver valor, tem o local da casa, o bairro e tem também a referência e o site. O site é só clicar lá, é facinho, é só descer que vai ter fotos da casa, vídeo, vai ter tudo bonitinho pra você acompanhar direito lá, tá? A Valquíria Campos, a Valquíria é uma das pessoas também que pede as plantas das casas, pessoal. Eu sei que tem muita gente de outros estados que pede a planta, não vai comprar aqui, eu tenho certeza disso, mas acompanha a gente porque gosta, sim. Eu também gosto de vídeos de outras pessoas que fazem, a gente pega umas ideias, é muito legal mesmo. As plantas das casas ficam com a Fernanda, ela é engenheira, mas ela é engenheira não exclusiva da construtora. Ela tem o próprio comércio dela e ela vende essas plantas pra gente. Às vezes a gente até desenha, ela vai e adapta direitinho conforme a prefeitura, o plano diretor da prefeitura aceita, tá, gente? Mas nós estamos tentando criar um canal, sim, pra pessoa pegar a planta das casas, sim, pra atender ao pessoal aí. Astravian Santos, a amiga Astravian. Mostra a rua, ele sempre fala comigo aqui, ele postava muito. Algumas casas podem ficar um pouco mais distantes da área central do bairro, mas o Elton vai fazer de tudo e a Jôs vai fazer de tudo pra filmar, nem que seja uma parte da rua, e a gente tentar mostrar isso nos vídeos todos, tá, Astravian? Pode ficar tranquilo que a gente vai tentar atender esse pedido. Agora, quanto a isso, gente, todos os bairros da cidade de São Joaquim de Biques e Igarapé são próximos ao centro. Uma cidade pequena, tá, aqui tem 70 mil habitantes juntando tudo aí, e olha lá. E então, é tudo pertinho, né, você vai no submercado, você mora num bairro distante, mas o distante aqui é 2km, tá? Dá pra ir até a pé, eu tô precisando. José Batista ou José Batista, eu não sei, ele perguntou aqui, Elton, tem pernas bonitas. Pula aí, Elton. Tá, pulando pra próxima. Qualidade nos vídeos e rapidez. Quem me perguntou aí sobre o Paulo Ricardo? Rubens Henrique Dias. Rubens Henrique? E a Leila Rodrigues falou que nós estamos muito rápido nos vídeos. Ó, Leila Rodrigues, nós estamos tentando adaptar o máximo que a gente pode. Porque não adianta a gente fazer um vídeo longo de 10 minutos e vocês não verem o vídeo, não adianta. A pessoa gosta de ver vários vídeos, então o vídeo a gente tenta fazer no máximo 4 minutos, tá bom? E a qualidade no vídeo, o Paulo Ricardo e Rubens, a gente tá tentando também comprar os aparelhos aqui. Nós já estamos com a lapelinha aqui, né, tá aqui o Elton, dá uma filmada. O Elton tá ali com o bando dele, nós estamos vendo se vai comprar as câmeras, arruma tudo direitinho pra ficar uma melhor qualidade, realmente, pra ficar um vídeo mais, bem mais à vontade pra ver, né? Eu gostaria de fazer uns agradecimentos, tá, pessoal? Pra Sandra Regina, Ana Clara, que era o Olavo, tem razão, Ana Clara, você fez nós rir demais aqui, viu? Fernando Silva, de Contagem, tenho certeza que o Fernando vai comprar uma casa com a gente. Maria do Socorro, Thelma Lopes, do Rio de Janeiro. Thelma Lopes acompanha nós direto, hein, Thelma Lopes. Um abraço, um beijo pra você. Eudilene Rocha, que pediu pra nós um abraço, um grande abraço pra você também. Estela Machado, Camila Ferreira, Ivete Nicolau, Paulo Augusto, um abraço, Paulo Augusto. Paulo Augusto tá em todas, tá? Marcelene Alves, Elaine Silva, Neila Murta, Ângela Oliveira, que começou agora tem pouco tempo com a gente, é novata no escrito, mas tá sempre comentando, eu tô te acompanhando também, viu? E o Guilherme Maciel, gente, um grande abraço pra vocês, espero que nós tenhamos tirado suas dúvidas. Ah, a principal coisa, esqueci. A Lucélia Ciscoto é uma das pessoas que perguntam muito. Tem que dar entrada? Essa pergunta todos fazem ela, tá, pessoal? Eu vou explicar pra vocês em boas situações. A Caixa, ela financia, ou o Banco do Brasil, ela financia apenas 80% do imóvel, do valor do imóvel. Acontece que, às vezes, o imóvel tá lá pra vender, pediu 150, vamos supor que pediu 130 mil no imóvel, tá lá, deu certinho e tudo mais. Só que aí não deu, o consultor não conseguiu vender naquele tempo. O que que ele faz? Ele vai abaixo o preço e fala assim, eu não quero a entrada, consegue pra mim o valor de financiamento que eu vou vender pra pessoa desse preço, tá? Às vezes tá vendendo uma avaliação, coisa assim, e alguns entram em desespero, ou alguns também tá precisando de uma grana mesmo, e fala assim, olha, eu prefiro não ganhar nada, pega esse dinheiro e invista em outra coisa. Aparece caso desse jeito, tem jeito de comprar essa entrada, mas é só numa situação desse jeito. Falar assim, olha, tem como comprar essa entrada? O banco só financia 80% do valor do imóvel, tá? Espero que eu tenha tirado suas dúvidas, qualquer coisa é só perguntar aqui embaixo na descrição, no seu comentário, faça comentário, faça suas perguntas que você tiver de fazer, e mais provável, mais pra frente, a gente faz mais um vídeo tirando todas as dúvidas, tá? Fique com Deus a todos e um grande abraço.